Denunciar é a melhor forma de combater A Lei Maria da Penha ganhou este nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes que por 20 anos lutou para ver seu agressor preso Ela foi vítima da violência doméstica sofrida por parte de seu marido que a agrediu, molestou e tentou matá-la O programa Mulheres tem a satisfação de receber a doutora Larissa Tupinambá que abordou os temas violência doméstica, abuso contra a mulher e Lei Maria da Penha Confiram com exclusividade agora Hoje é uma honra grande para o programa Mulheres receber a doutora Larissa Tupinambá A honra é minha de poder esclarecer alguns pontos da legislação da Lei Maria da Penha que representou esse grande avanço alavancado na proteção do direito das mulheres para os seus telespectadores Mas no seu ponto de vista, como a doutora vê? Ainda existe muito preconceito? Existe. Vencer a resistência é uma tarefa bem complicada Afinal, o sistema patriarcal e o machismo foram construídos e legitimados ao longo da história Eles estabeleceram uma desigualdade sexual entre o homem e a mulher E aí foram reservados à mulher papéis sociais desvalorizados E quando a mulher pretende sair desse contexto onde na cabeça de muitos ela está inserida Para alguns ela é merecedora de censura, de castigo, de desprezo E aí é o momento que a violência explode Principalmente quando é dentro de casa, longe do olhar do público Onde ela está mais sujeita ao agressor e não tem testemunhas Depois foi criada essa Lei Maria da Penha Como a senhora vê, diminuiu a agressão doméstica? Tem diminuído A afirmação e popularidade da Lei Maria da Penha contribuem muito para isso Hoje é quase impossível você passar por alguém na rua, perguntar se conhece, se sabe o que é a Lei Maria da Penha E a pessoa dizer que não Então os valores sociais têm evoluído, a desigualdade sexual tem saído do campo privado E vindo para a esfera pública para ser discutida, debatida, combatida Mas muito ainda tem que ser feito para que se atinja um status de igualdade concreta É gratificante para a doutora, como mulher, ver um indivíduo que foi ali penalizado Que foi aplicado à lei quando o próprio cometeu agressão É uma lei de prevenção A punição a gente encontra no Código Penal e na legislação associada Mas a conscientização que ela promove As pessoas saberem que a mulher tem uma lei que busca estabelecer essa igualdade Que não existe na realidade, essa lei é necessária, ela não é inconstitucional Porque a desigualdade é latente, é bastante importante E os homens saberem que hoje eles podem ser responsabilizados de uma forma mais efetiva Sem ter que pagar a cesta básica, sem ter a substituição de uma pena corporal Por algum benefício ao qual antes eles estavam sujeitos, por exemplo, na lei do juizado Semana da Mulher, programa Mulheres E é uma satisfação muito grande e a gente deixa aqui o espaço Para você deixar a sua homenagem a todas as mulheres O mais importante do que as autoridades agirem É a sociedade civil, a comunidade se envolver nesse debate e comprar essa causa Aqui a gente sempre promove uma semana de valorização da mulher Que faz parte da programação da Semana Estadual do Tribunal de Justiça Exatamente para elevar a autoestima da mulher agredida Incentivá-la a denunciar e também para conscientizar o agressor Porque é importante você fazer com que o agressor perceba Que ele é responsável pela agressão E que ele pare de inverter a culpa Porque a partir dessa conscientização ele não faz de novo Então enquanto comunidade vamos vestir essa camisa Vamos dizer não a toda forma de violência contra a mulher Essa violência não é só física Ela pode ser psicológica, moral, sexual e até patrimonial Vamos aprender a reconhecer e vamos partir para esse debate Denunciar é a melhor forma de combater